Música A 14 de janeiro do ano de 2018, hoje a banda nacional Universo Enriquecão da Cuiabá está se apresentando na praça Ulisses Guimarães, completamente integrada com as festividades em comparação ao aniversário da nossa amada Cuiabá Sade Verde, rumo aos seus 300 anos e mais uma vez o maestro João Andrade Souza está comandando com maestria essa belíssima banda que é uma das maiores do Brasil e a maior de Mato Grosso, motivo de orgulho para a nossa Cuiabá dos 300 anos Abraço a terra a todos, de Cuiabá, do Cresce Maria, para Racional MT Notícias Música 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 Música